Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Jacó e esse é o canal Portado Santista News. Empresário diz que João Paulo não vai sair do Santos, não tem proposta. João Paulo é o goleiro do Santos que, mesmo após o rebaixamento do time, continua defendendo o gol. O Santos, comandado por Carilli, está liderando a Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo aceitou reduzir seu salário para 350 mil reais por mês para ajudar o time e tem contrato até 2027. Aos 28 anos, ele quer ajudar o Santos a voltar para a primeira divisão. Recentemente, surgiram rumores de que João Paulo poderia ir para o Corinthians ou para times de Portugal. Mas Daniel Medeiros, empresário do goleiro, disse que isso não é verdade. Segundo ele, ninguém do Corinthians ou de times portugueses entrou em contato. Jorge Nicola, jornalista, conversou com o empresário e confirmou que não há propostas. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não é muito fã de João Paulo, mas o goleiro está focado em ajudar o time a voltar para a Série A. João Paulo é formado na base do Santos e tem apoio de alguns torcedores, mas outros acham que ele já deveria ter saído do time. O Santos até tentou contratar outros goleiros, como Cássio e Marcelo Groi, mas não deu certo. Nesta temporada, João Paulo já jogou 22 partidas. O próximo jogo do Santos é na sexta-feira, 24, contra o América Mineiro, fora de casa. Em julho, a janela de transferências vai abrir e Lucas Pires, lateral esquerdo, vai voltar ao Santos após jogar emprestado no Cádiz, da Espanha. Ele tem 23 anos e será mais uma opção para o técnico Fábio Carilli. Agora chegamos ao final do vídeo e se você ficou até o final, é porque é um fanático torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fiquem ligados!